Olá pessoas, tudo bem com vocês? Gente, olha esse cabelo! Paga nesse cabelo alisado, o que aconteceu? Gente, eu finalmente gravei o vídeo, deu alisando o cabelo pra vocês e hoje eu vim mostrar. Vamos lá? Cabelos devidamente lavados, eu vou usar o Renova Cachos, da Tô de Cachos, que é um protetor térmico. Agora eu vou separar o cabelo, você pode separar em mechas de 4, de 6, fica a seu critério. Bora fazer a escova. Bem, eu fiz uma escova bem displicente, porque depois eu vou passar a chapinha pra modelar e taca a escova. Nossa, que saudade que eu não tava desse cheiro de escova, gente. Bem pronto, cabelo liso. Olha só a chapinha da firma! Olha só o que eles me trouxeram! Ah, plástico molha! Bem, eu coloquei 180, mas você pode colocar mais quente, caso você queira. Bora começar pela franja, porque eu acho que é mais fácil com esse meu corte. Bem, agora eu fui modelando o cabelo e você pode modelar também da forma que você quiser. Música Vamos lá, tá quase acabando. Essa parte mais curta é bem mais difícil de alisar, então eu passei um pouco a chapinha, mas eu acho que no final ficou ótimo. Música Olha só que arraso! Gente, ficou muito diferente! Que legal! Olha só a parte de trás como ficou. Música Música E pronto! Bem, gente! E o resultado é esse! Eu gostei! Olha as pontinhas roxas! Estão bem sutis, mas em breve elas estarão mais evidentes. Gente, eu não tô sabendo lidar com esse cabelo. Vocês estão sabendo lidar com esse cabelo? Eu não sei mais lidar com o cabelo liso, já tá tudo torto. Ai, pera. Bagunçou mais ainda. Eu tô me sentindo a tia Vivian, gente, esse cabelo meio Diana Ross, não sei, olha. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei bastante de ver como que meu cabelo tá grande, de como que ele fica liso. Eu já tinha alisado com ele curtinho assim, mas eu não tinha gravado o vídeo. E como algumas de vocês pediram, eu resolvi gravar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Se você quiser comentar alguma coisa aqui embaixo, comenta, tá bom? Com quem que eu tô parecendo? Comenta aqui. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau! Música